O seguinte, os rapazes votaram nas seguintes moças que estão aqui, que eles acham as mais bonitas que são presentes aqui hoje, não é isso, Erika? Então, temos aqui o nome da Lara, é uma delas, Lívia, Gabriele, Isabelle e Juliana, não é isso? É isso mesmo? Então, é o seguinte, vocês conhecem as moças, eu não vou pedir para elas virem aqui ao palco, porque elas podem ficar tímidas, né? Tímida com palco aqui, então nós vamos pedir aplausos daqui mesmo, vocês vão decidir qual é a moça mais bonita da lista aqui, entendeu? Aquela cor mais aplaudida por vocês, vai receber o prêmio presente que o meu coleguinha aqui, o de Stefano, vai lá entregar para mim, para a moça mais bonita, já pega o telefone dela, bobo, então é... É o saco de saco dela, é isso, então vamos lá, hein? Pessoal, não vale baia, não vale baia, porque ninguém vai... vai ficar baia no moça, né? Não pode, né? Essa grosseria, deselegança de baia no moça, não pode, não pode. Então, palmas para Lara, a primeira candidata. Palmas para a Lívia. Agora, palmas para a Gabriela. A Lara vai estar na frente. Palmas para a Isabelle. Palmas para a Juliana. A Lara. A Lara. Não, a Lara, é a Lara. As duas de novo, então? Parece que eu ouvi. A Lara ganhou duas palmas da mãe. Eu ouvi. Vamos conferir. Palmas para a Lara. Palmas para a Juliana. Palmas para a Juliana. Três palmas da mãe. Calma para a Ana. É lá. É lá. Cadê o presente dela? Pega o presente dela. Me dá a lista enquanto eu vou lendo aqui o nome dos rapazes feios aqui. É. Vamos ver aqui. Olha, nós temos aqui na lista dos rapazes mais feios, nós temos o Romário. Temos o Tonho. Tem também o Pedro. Temos o Clóvis. E temos o Zé do Aldo. Estes são os rapazes feios. Lara, levanta a mão para o professor do seu presente lá. Lara, levante a mão. Está ali atrás. Olha lá, Teteco. Vai lá, Teteco. Cuidado que ela pode ter namorado. E você acabar apanhando aí, Teteco. Entrega. E volta para cá. Volta para cá. Teteco. Teteco. Vai voce ali, Teteco. Vai voce ali. Isso. Parabéns, parabéns. Parabéns, viu, Laura? Parabéns, viu? Vai dar nenhum abraço, não? Gente, então vamos escolher agora o rapaz mais finho. A Lara ganhou uma caixa de bombom. Vai gostoso. Vamos escolher quem ganhar mais tomo agora. É o mais feio, viu, gente? Mais feio. Vamos lá. Palmas primeiro para o Romário. Palmas para o Tonho. Tonho, Tonho. Palmas para o Pedro. Palmas para o Clóvis. Palmas para o Zé Eduardo. Doído? Doído. O Pedro e o Romário. Vamos escolher um, gente. Eu sei que tem muitos rapazes feios aqui no circo. Mas estou escolhendo um para vencer. Palmas para o Romário. Palmas para o Pedro. Mas é o seguinte, quem bateu palmas para um, não bate para o outro para não dar empate. Porque só tem um presente, né, Érica? Então vamos lá. Palmas para o Romário. Palmas para o Pedro. Pedro. O mais feio. Levanta a mão, Pedro. Levanta a mão, levanta a mão. Deixa eu ver quem é. Cadê o Pedro? É você mesmo. Olha lá. É o Pedro. Ih, rapaz. Que coisa muito a linguiça. O Pedro acaba de ganhar. Mostra para ele. Um metro de linguiça. Um metro de linguiça. Dá um presente dele. Valeu, pessoal. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Gente, a gente agradece ainda ao público que voltou nele. Pessoal, o circo chegou ao final do espetáculo da temporada naquela cidade. Quero agradecer a todos vocês. Agradeço muito bem ao vereador-geral, o ministro Geraldo. E ele, ele. Juninho. Aqui, ó. Vamos agradecer ao Marcelo, que está ali hoje com a sua família. Nosso muito obrigado. Mariano. E também ao Juninho. Juninho, o vereador. Propriegação do terreno. Pessoal, o cenário está terminado. O circo está indo embora. Mas promete voltar um dia à sua cidade. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Valeu, rapaz. Esse troço ganha, ele estava feito. Que formação sua? Foi, não? Foi. É? É. Mas se você ganha, você estava feito. É? Se você ganha, você estava... Levava ela, hein? Levava. Você gosta.